Olá amigos e amigas, boa noite. Uma briga na porta de uma escola na Serra terminou em outra agressão. Um homem que seria parente de um dos estudantes envolvidos na confusão foi tirar satisfação e deu um tapa na cara de um adolescente. Vídeos mostram a confusão na porta da escola Aureníria Correia Pimentel, que fica em Novo Horizonte, na Serra. A resposta para uma briga entre estudantes veio no mesmo dia. As câmeras de vídeo monitoramento mostram um homem adulto tirando satisfação com um adolescente, que aparece sentado na cadeira. O garoto chega a ser agredido com um tapa na cara. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o CIODS recebeu uma denúncia de que um adolescente de 16 anos teria agredido uma menina de 12. Tudo isso antes do horário de entrada das aulas. Foi essa confusão aqui na porta da escola que gerou a revolta do pai. Mais tarde, o CIODS recebeu uma nova denúncia. Dessa vez, uma mulher contou que o homem foi até a casa onde mora e ameaçou o filho dela. Segundo a mãe, o garoto nem havia ido à aula no dia da confusão. Uma equipe da polícia foi até o local fazer patrulhamento, mas ninguém foi preso. A Secretaria Municipal de Educação da Serra disse que o fato aconteceu em frente à escola antes do horário de entrada. A direção acionou as equipes do Conselho Tutelar, a Polícia Militar, a Guarda Municipal e as famílias dos envolvidos. Ressaltou que promove projetos de apoio. Já em relação às questões disciplinares, quando ocorrem dentro da unidade de ensino, são adotadas as medidas conforme o regimento. A PM disse que foi ao local e a Guarda Municipal já estava com a ocorrência. Já a Polícia Civil disse que em casos em que não há flagrante, é preciso registrar a ocorrência para que o fato seja apurado. Bandidos invadem casa e ameaçam estuprar uma professora em Cariacica. Foi durante um assalto. Os criminosos ainda fizeram uma limpa na residência. O suporte na parede da casa está vazio. A TV de 49 polegadas que estava no local foi roubada por criminosos durante a madrugada. A cômoda da família foi toda revirada. Os bandidos procuravam por objetos de valor. A invasão aconteceu na casa dessa professora, de 41 anos, em Campo Grande, Cariacica. Enquanto ela dormia no quarto da casa, o marido foi rendido por dois criminosos. Dois homens, precisamente, quebraram o cadeado da rua, que tem acesso à casa, forçaram a janela e abriram o portão da grade da varanda e, pela grade da varanda, ameaçaram a arma através de uma porta de vidro. No quarto de visitas, o notebook que estava na cômoda foi roubado. Foram quase que 30 minutos sob a mira de uma arma. Durante todo o tempo, os criminosos ameaçavam o dono da casa. Chegaram a dizer que, se ele não obedecesse, estuprariam a esposa dele, que dormia aqui nesse quarto. Durante todo o tempo, também, ele foi agredido com uma barra de ferro. Ele pediu para não mexer comigo, no caso, porque eu estava dormindo. E aí, no caso, eles até me ameaçaram de me estupar, porque, se caso me acordasse, eu fazesse algum barulho, alguma coisa. Enquanto a professora dormia, os bandidos chegaram a entrar no quarto e roubaram os celulares que estavam carregando no local. Mesmo eles levando as coisas, poderia ter feito algo pior dentro de casa. Para chegar até a casa, os assaltantes passaram por, pelo menos, três portas. Na varanda, a fechadura foi arrombada com uma faca de mesa. Todo o aparato foi montado para trazer mais segurança para a família. Além de assustada, a professora está indignada e faz um desabafo. Para as autoridades nos ajudar, porque a violência está demais. E nós pagamos nossos impostos e nós queremos ver resultado. Nós queremos ser atendidos, porque a criminalidade está sendo muito impune. A gente cobrou uma resposta e a Polícia Civil disse que o caso já está sendo investigado e que não há detalhes que possam ser divulgados, pelo menos no momento. O ônibus do Transcol é apedrejado em Vitória. Seria uma represália a morte de um adolescente em um confronto com a PM. Os vidros do coletivo foram destruídos com pedradas. O crime aconteceu no final da manhã, na volta do Rabaioli, na região de Santo Antônio. Segundo testemunhas, os criminosos jogaram pedras no coletivo e fugiram atirando para o alto. O ataque aconteceu após a morte de um adolescente de 15 anos em um confronto com a PM no Morro dos Alagoanos. Os policiais faziam patrulhamento a pé quando se depararam com um grupo armado em Beco. Teve troca de tiros e o adolescente acabou baleado. Ele foi socorrido e levado ao Hospital de Urgência e Emergência em Vitória, mas não resistiu. Durante a ação foram apreendidas armas, munição, radiocomunicador e drogas. Todo o material apreendido foi levado para a delegacia. E apesar do ataque ao ônibus, a CETURB confirmou que a circulação dos coletivos está normal na região. E a seguir, Cidade Capsaba registra a maior temperatura do país. Tem muito mais, os detalhes já já. TN2 de volta, agora às 7 horas e 42 minutos. Olha, deve levar uma semana retirada do caminhão que caiu sobre duas casas em Cariacica. Você viu esse acidente ontem aqui no TN2. Os imóveis foram interditados. O caminhão betoneira atingiu duas casas da Rua Q, no bairro Jardim de Alá, em Cariacica. Na casa da Alane, o concreto cobriu completamente o chão de terra. Ela conta que o marido dela estava na garagem quando tudo aconteceu. A gente estava ali por volta de umas 4 horas da tarde, eu, meu esposo e minha neném de 8 meses. E a gente resolveu sair de casa. Então eu saí de lá, vim dar banho nela, não tinha nem 5 minutos que eu tinha saído de lá. E aí, de repente, só ouviu um barulho. Peguei ela rapidamente e saí em direção à garagem. Meu esposo já estava saindo de lá, correndo, e empurrou a gente para a parte de fora. Oito pessoas moram na casa da Lavínia, mas só 5 estavam na hora do acidente. O marido estava deitado nessa cama e chegou a ser atingido com pedaços de tijolo. Foi o livramento de Deus, porque meu marido estava dormindo na hora. Meu filho estava na escada brincando também, então, totalmente o livramento. A empresa responsável pelo caminhão foi contratada para construir uma laje em uma casa vizinha. Por aqui, moradores reclamam que esse acidente poderia ter sido evitado. Recentemente, a rua recebeu o calçamento. E eles acreditam que, junto com a obra, uma placa de sinalização deveria ter sido colocada, determinando um limite máximo para veículos pesados. Apesar do susto, ninguém se feriu. Os dois imóveis foram interditados pela Defesa Civil. Houve a necessidade de interdição, porque as estruturas dos dois imóveis foram comprometidas. E também por conta de outros riscos, né? Até mesmo a questão do combustível do caminhão. E as famílias foram retiradas por caráter preventivo. A gente analisou aqui que as casas vão permanecer interditadas, ainda existe risco nas estruturas, porém, há necessidade da remoção desse caminhão. E a empresa já sinalizou que a remoção vai ser feita de forma manual. Eles vão fazer cortes no caminhão para poder remover. Até porque a estrutura da rua não suporta um guindaste aqui para remover esse caminhão por inteiro. Após a retirada desse caminhão, nossa equipe retorna ao local para fazer a análise mais detalhada da estrutura. Para saber se as edificações vão permanecer interditadas ou se vão poder ser liberadas após uma recuperação. Agora, as famílias precisam encontrar um novo local para morar. A gente está bem confuso, porque o nosso Natal ia ser na garagem. A família ia vir, né? Ia ser na garagem. Então, a gente está agora na correria procurando um lugar, porque a casa toda foi interditada, a gente não pode ficar aqui. A casa toda foi interditada e a gente está aí na correria procurando um lugar para a gente ficar. Vamos falar agora dos desafios da educação. Os educadores têm adotado as mais diversas estratégias na sala de aula para atrair a atenção dos alunos. Mas especialistas defendem que é preciso rever as políticas públicas da educação. Estudantes de 15 anos foram avaliados em 2022 com o objetivo de medir o desempenho em matemática, ciências e leitura. O resultado da prova, chamada de PISA, apontou que o Brasil se manteve estável nos últimos quatro anos. Ele avaliou o estudante que finalizou o ensino fundamental e está no primeiro ano do ensino médio. Se esse estudante, ele percorreu todo o ensino fundamental sem nenhuma retenção. Mas essa estabilidade se manteve abaixo da média entre os 81 países avaliados. Apesar de considerar o período desafiador da pandemia e ainda assim não registrar queda, em matemática e ciências, por exemplo, o país ficou entre os 20 piores. A gente tem que pensar não só o impacto da pandemia, mas também o processo político de gestão da educação pública que parece que precisa rever, inclusive, as suas próprias sistemáticas de avaliações externas nacionais, principalmente no ensino fundamental que foi aumentado em nove anos, justamente para poder dar uma oportunidade maior de aprendizagem a essa criança, a esse estudante. Na tentativa de envolver o estudante, essa escola estadual que fica em Serra Sede desenvolveu um jeito diferente de aplicar o ensino de estatística. Nós, como professores de matemática, a gente tem um desafio muito grande, porque nós somos vistos como bicho-papão das disciplinas, não tem jeito. Então a gente tem já que fazer uma desconstrução disso para conseguir aplicar dentro da nossa disciplina. E é isso que a gente vai fazendo, demonstrando na prática em si como que funciona, para que eles percam esse medo. Em sete meses, a professora que está à frente da dinâmica já vê mudanças no desempenho dos alunos. É impressionante, né? A melhora, a percepção. Nós tivemos o IBGE esse ano aqui na escola, palestrando para a turma, e eles ficaram impressionados de ver na prática o que eles realizam junto com um órgão tão competente, que é o IBGE. O que especialistas na área defendem é que a educação precisa caminhar junto a condições sociais e econômicas plenas. Pensar a educação significa também pensar as políticas educacionais integradas e articuladas, vinculadas com as outras políticas sociais, econômicas, que vão dar um suporte para que esse aluno, a família desse estudante, consiga mantê-lo na escola. Exclusivamente para estudar. Educação é o caminho da mudança de vida, né? Olha, gente, uma cidade capixaba foi onde fez mais calor em todo o país. Pela segunda vez em uma semana, Marilândia, no noroeste do estado, registrou pouco mais de 40 graus durante a tarde e ficou no topo da lista. Alegre, no Caparaó, foi a quinta com altas temperaturas. A cidade registrou 39,3 graus, quase 40, né? O levantamento foi divulgado durante a tarde pelo Instituto Nacional de Meteorologia, mas amanhã o tempo deve mudar, pelo menos essa é a previsão. A previsão de pancadas de chuva à tarde nas regiões sul, serrana e também na Grande Vitória. As temperaturas também diminuem em todas as regiões. E a quarta cidade mais antiga do estado e a mais populosa do Espírito Santo está em festa hoje. A Serra comemora 467 anos de fundação e para comemorar a data teve desfile cívico. O município da Serra completa hoje 467 anos de história. E para comemorar a ocasião foi organizado um desfile no centro do município. Vinte escolas municipais participaram do evento, com cerca de mil alunos. Seis bandas deram ritmo aos desfiles oito anos depois do último que foi realizado. Vale a pena até registrar o momento para postar no Insta, né? Pausa no serviço rapidinho para poder dar uma filmada no evento. Não pode perder a festa da Serra. Não dá para perder, né? Não dá para perder. O que a senhora está achando do evento? Está gostando? Estou gostando. Maravilhoso. Perfeito, tá? Parabéns. E quem está para entrar no desfile é só o friozinho na barriga, hein? Mas com preparação dá tudo certo. Bem treinados, bem preparados e felizes, né? Que é o importante. E por falar em preparação, olha o pezinho mexendo, olha o ritmo não deixa ficar parado não. Já está no ritmo, no clima do desfile. Com certeza, tem que estar, né? Mesmo com esse calorão, mas está muito bom, maravilhoso participar. Um mês de muita festa, de muita comemoração injusta à população da Serra. Lembrando que os desafios são grandes, mas as conquistas também são muitas. Enquanto isso, o Pedrinho está aí, ó, com a mamãe, tirando foto de tudo. A criança tem que aprender desde cedo, né? Então é bom sempre mostrar, ensinar o caminho certo e que a criança deve aprender. Gostou? Opa, gostou! Parabéns aí a todos os moradores da Serra. E a seguir, a criatividade para atrair os clientes. Você já viu o bolo de árvore de Natal? E sushi Tony, hein? A gente mostra já já. E você vai ver ainda o mundo mágico na Praça do Papa com a Vila do Papai Noel. A gente volta rapidinho, sai daí não. TN2 de volta, agora 7 horas e 54 minutos. Gente, mês de dezembro, o pessoal já está bombando com os pedidos de Natal. E o TN vai mostrar agora a criatividade para atrair os clientes. Olha só, tem bolo de árvore de Natal. Olha só esse... Você quer um bolo, tá, gente? E tem até sushi Tony, um panetone de sushi. Vamos ver. Então, é Natal. Época de renovar as esperanças e, claro, comer bem. Oportunidade para quem tem a mão boa na cozinha lucrar com um cardápio especial. Eu preparei esse bolo em formato de árvore de Natal. Várias sobremesas de ceia, chocotones, tudo trufado, simples. Pois é, gente. Eu vou aproveitar um pouco, né? Porque então é Natal, né? Doce tem de todo jeito. E para salgar o paladar? Sushi Tony. Sushi Tony. Essa maravilha aqui. O sushi Tony nada mais é do que um hot maior com recheio de filadélfica, que é salmão, creme de cebolinha, no formatinho de panetone. Bora provar? Um pouquinho de molho teriyaki. Delicioso. Na casa de Aline, o Natal também já está a todo vapor. E a mesa? De encher os olhos e dar água na boca para a primeira grande data comemorativa no novo ofício. Hoje a gente preparou um bolo retangular, que é de ninho com geléia de morango e o mousse de ninho, que é muito pedido e muito vendido na nossa empresa. Tem também a rabanada recheada, que está sendo um sucesso. Recheada? Especial isso aí, né? É especial. É a tendência, né? Desse Natal está sendo a rabanada recheada. E aí a gente tem de brigadeiro e doce de leite. E uma outra tendência também, que está muito vindo aí, é as guirlandas. Então aqui nós temos a guirlanda. Mas essa não é para botar na porta não, né? Não. Essa é para saborear. Seis meses de negócio fizeram a professora tomar uma importante decisão. São 15 anos me dedicando às crianças, aos meus alunos. Eu tenho alunos já formados. Mas a confeitaria esse ano foi o que ganhou meu coração e que eu falo que eu realmente me encontrei agora de verdade. Vai sentir falta da turminha? Meus alunos estão aqui, ó. No coração. Pois é, gente. Tão bom, tão bom que chegou o Natal. Ah, quem me dera, fosse o ano inteiro igual. E aí, que se deu bem nessa, né? Tudo lindo e muito gostoso, né, gente? Vai lá na rede social deles para você conhecer mais e fazer os pedidos. O da Aline é o arroba 027cakes. O bolo de árvore de Natal você encontra em arroba suelacakes. E o sushi Tony é só ir lá em arroba macotovilavelha. E a Praça do Papa em Vitória, hein, se transformou em um verdadeiro espetáculo de luzes. Além da árvore de Natal central de 23 metros, os visitantes podem visitar a casa do Papai Noel, a oficina de brinquedos, espaço Sagrada Família, trenó, renas, carrossel, rodas gigante, tem tobogã, avião do Bom Velhinho e também o trenzinho, tá? Os brinquedos estão disponíveis para a criançada e o Bom Velhinho também está lá para receber abraços e ouvir atento aí aos pedidos. Tem também mais de 100 pinheiros enfeitados, simbolizando as escolas municipais da capital. A entrada é gratuita todos os dias até o dia 6 de janeiro. Sempre de 5h30 da tarde às 10h30 da noite. Só não vai funcionar nos dias 24 e também no dia 31. E antes de encerrar o jornal, um abraço para o Carlos Casagrande, que está ligadinho no TN pelo YouTube, direto de Cetralina, em Minas Gerais. Ô, beleza, hein? Boa noite para vocês e um ótimo fim de semana.